Devo olhar pra cima, desejar estima, devo erguer a mente, caminhar em frente. Eu devo olhar pra cima, desejar estima, devo erguer a mente, caminhar em frente. Eu acredito que o destino, caso seja assim, não manda como rima, vai da criatividade, da maneira como se ilumina, da maneira como se ilumina. Sei que tem uns por aí, pra me fazer desistir, pra te enganar, engolir tua filosofia, mas não desanimo, fé na frente, fé na festa. Tipo Gil ou João Gilberto, sei que o meu caminho é certo, minha ideia é quente. Aquele cafezinho pra gente. Sim. E 28, tem muita coisa pra acontecer ainda, né não minha querida? É, eu peço aos nossos ancestrais que nos ajudem, olhe para a nova geração, que ela possa usufruir da melhor maneira possível, aquilo que começou com o seu marciano. É, quem diria, logo eu, aquele pivete de rua, tô aqui hoje somando, fortalecendo, é, tanta coisa boa. Foi aqui que eu divulguei a negritude, através do hip hop. Ubuntu, se eu sou, é porque nós somos. Foi muito massa esse evento, hein? Ei, muita coisa boa. Essa árvore é a representatividade de nossas raízes, nossa comunidade. Nossa Olha o que nós fizemos Tem até o segundo andar Tem muita coisa pra fazer Dá pra ver até lá embaixo Olha, dá pra ver a rua O povo passando 28 tá show, gente Lembrando dos bailes Das festas Baile Black Roda de Break Foi aqui Várias rodas que saíram daqui E foram parar lá na Praça Coronel Fernando Prestes Foi aqui Que eu aprendi a ser Hip Hop E pensar que foi nesse palco Que eu vi o primeiro show do Racionais Foi criado aqui O Núcleo de Cultura Afro-Brasileira Mais conhecido como NUCAB Criado pelo professor Jorge Narciso E hoje Ana Maria Da sequência em seu trabalho Como pode Do NUCAB surgiu a Fundação Cafuné Que bem antes das instituições de cotas Deu bolsa para universitários negros Muito legal isso Força É E tem a Mazé Que fundou o movimento de mulheres negras de Sorocaba O Momones E seu famoso coral Quem diria Que do Momones Ia surgir O Centro Cultural Quilombinho 15 anos na Vila Leão O bairro mais antigo Dos negros de Sorocaba E o Quilombinho Teve seu maracatu do Leão da Vila Que foram até o Rio Mais 10 E vencer o concurso com música Feita pelas próprias crianças É Que saudade da Rosângela Fundadora do Quilombinho Mulher guerreira Que saudade Muitas histórias Você faz muita falta para a nossa comunidade Em frente E aí, Márcio, quer presente? Ô Tá difícil aí a reforma do nosso clube? A reforma a gente faz Mas o mais difícil É a gente mudar o pensamento do nosso povo É reformar a cabeça do nosso povo Isso que é o mais difícil Muito difícil, cara Não, Márcio Fica sossegado, parceiro Eu, como primeiro presidente da nossa sociedade Me sinto na obrigação de acompanhar esse excelente trabalho de vocês E eu acho mesmo que precisa reformar a cabeça do nosso povo Pra gente aprender a trabalhar junto Porque só juntos a gente vai conseguir reformar a cabeça desses racistas Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.